quero saber, você vai vir aqui no Texas visitar a gente? Ah, é longe como o que, pô, é muito longe. Longe o que, gente? É rapidinho de dar a Flórida pra cá. Vamos botar um chapéu de cowboy e dar uns tiros aqui, Renato, pelo amor de Deus. E é uma coisa complicada, às vezes, você tem que lidar com o lado pessoal das famílias nesse sentido, mas e aí é onde você sente a intervenção e o peso, né, dessa ideologia ao redor. Mulheres que não têm uma noção muito bem de qual seria o papel dela no casamento, o homem que não tem não assume exatamente essa postura, ou vive uma vida separada. Esse mix, como é que você enxerga isso? Acho que assim, no seu mundo, né, você vê tanta coisa diferente. Você vê que o que foi, até um certo ponto, preservado de núcleo familiar na superfície, ele conseguiu ser preservado na conexão real, por trás das famílias, ou você acha que é mais superficial do que qualquer outra coisa? Por conta, vamos dizer assim, do distanciamento do cristianismo, por exemplo. Depende. Depende do ambiente. No mundo, a maioria dos casamentos, que a gente estava falando de casamento de primo, no mundo, a maioria dos casamentos são de primo de primeiro e segundo grau ainda, como foram na história da humanidade. Os muçulmanos, os asiáticos, os indianos, eles não vão casar com a maioria das vezes, não vão casar com a desconhecida. Tem que ser alguém da casta, da vila, não é isso? A maioria dessas pessoas, o clã ainda existe. Ainda existe clã no Oriente, ainda existe clã na África, existe clã muçulmanos no grande continente. Foi o cristianismo, inclusive, com esse negócio de proibição, de cruzar até X grau, não sei o que lá, que permitiu esse negócio de se misturar com qualquer um e sair ocupando novas terras, né? Você vê a história da sua família. Seus netos é capaz que nem falem português, não é isso? Sim. Você não fala de uma dos seus bisavós, não é isso? Você nem falaria, se a bisavó aparecesse na sua frente, a minha bisavó só falava alemão, ela não falava português. É isso, brasileiro, meu irmão, se tiver um emprego em Marte, o bicho vai, não é isso? Se tiver um português em qualquer lugar... Exatamente. É isso. Você vai se distanciando, né? Mas eu vejo assim, às vezes eu acho que o não entender mesmo a construção do núcleo familiar, se você pensar na essência que faz ele sobreviver, faz com que muita gente esteja dentro da união matrimonial, mas não necessariamente entendendo como... É isso, mas as relações familiares elas são mais antigas do que... As relações familiares elas são mais antigas do que a religião. Antes das pessoas falarem, elas já tinham laços familiares, não é isso? Os animais têm laços familiares, não é isso? Isso é uma coisa mais primitiva e tudo mais. Mais primitiva, muito mais do que, inclusive, a comunicação verbal, a criação de ídolos, de religião, de tudo isso. A questão é que... O que está acontecendo agora é algo que está fora da etnobiologia. Não existem exemplos da história de populações que existem leis feministas, não é? Que uma mulher chega e faz uma acusação sem nenhuma prova e o cara vai para a cadeia, não é isso? Sim. Porra, se criou uma situação que não tem precedentes, não é? De desequilíbrio, de ódio a valores femininos e tudo mais, não é? De ódio a valores masculinos, não é? Você acha... A pessoa fica falando de... Como é? Misandria, mas o que nós temos... O que nós estamos vivendo hoje é o oposto disso, não é? Não é ódio aos valores femininos, o que nós estamos vivendo é ódio aos valores masculinos. Exatamente. Eu acho que se existe uma guerra real ideológica, é a guerra contra a figura masculina e a tentativa a qualquer preço de destruir qualquer resquício da figura masculina real. Falando em figura masculina, Renato, você como pai... Os dois. É os dois. Tem misandria, tem ódio aos valores masculinos e tem misantropia, que é o ódio à natureza humana. As pessoas odeiam os humanos. O cara que quer destruir as famílias, o cara que acha que a solução do mundo é ter menos gente, o cara que quer que as pessoas sejam de uma maneira que não é da natureza humana, o cara que quer tratar o cachorro como gente, esses pessoas odeiam os humanos. Eles são misantrópicos. Eles odeiam os humanos. Isso é satânico. Esse é o satânico. Esse é o satanismo real. Em um país como o Brasil, que não tem medicamentos básicos pra criança, que tem que tirar dinheiro pra criança e fazer um hospital veterinário público, esse cara é misantrópico. Ele odeia a natureza humana, os humanos, a humanidade. Não é nem o masculino. O odeia a natureza humana, não é isso? Você nunca ouviu as pessoas falarem prefiro... Quão comum é você ouvir conversas desse tipo que é assim... Eu prefiro bicho do que gente. Você já não ouviu muita gente falar esse tipo de... Jesus disse que tinham duas regras que resumiam as dez, não é isso? Sim. É próximo como assim mesmo. Adeus sobre todas as coisas, que é a realidade das coisas. É a realidade, é a Deus, é a verdade. É a realidade das coisas, não é isso? E o próximo como assim mesmo. E o próximo não é o bicho, não é? Exatamente. Está escrito no primeiro livro da Bíblia e eles foram criados para não servir e rende soberano sobre eles. Exatamente. Livro de Gênesis, as primeiras instruções estão lá, bem claras para todo mundo ver. Renato, você como pai, qual é a sua perspectiva de futuro? Eu não sei se... Você tem uma menina, não é? Como que é a sua perspectiva de futuro como pai? Você tem medo? Você se sente seguro? Você acha que você vai... Que o mundo para a sua filha vai ser mais temeroso, mais difícil? Como é que você vê isso para ela? Em alguns aspectos vai ser mais difícil, e outros mais fáceis. O mundo de nossos avós, socialmente, era muito mais fácil. E se você tivesse uma doença infecciosa, era muito mais difícil, não é? Sim. Rapaz, antes da Segunda Guerra Mundial não tinha antibiótico. Não. Rapaz, sífilis, gonorrea, essas coisas eram para sempre, não é isso? Exatamente. Eram doenças impuráveis. Rapaz, você tem pano branco, não sei o quê. Rapaz, tinha gente que tinha micoses aí que duravam décadas. Tipo, senão você devia ser um mundo terrível de se viver, não é? Sim. No século XIX e XVIII, mulheres morriam assim, aposentadoria, inclusive a mulher aposenta antes, porque na época que se criou a aposentadoria, a mulher morria muito antes. O século XX foi o primeiro século do estado da humanidade que a mulher viveu mais do que o homem. Tipo, você viver num mundo que a maioria das pessoas enterra um monte de filhos, minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram. Sim. É isso. Imagine você viver num mundo, você enterrar filho, deve ser bem duro, né? É pior que terrar para mãe. É a pior do mundo do mundo, com certeza. Sim, sim. É isso. Difícil e fácil, como é que chama? Em alguns aspectos, em outros, né? São outros desafios, né? Sim, são outros. Mas você é esperançoso, você é esperançoso. Tem que ter, né? Como pai, você tem que ter uma esperança. Eu estou muito mais próximo ao cyber... Como é? Cyberpunk manifesto do que do manifesto lá do... do Nabomba, do Kazinsky. Eu sou muito mais... É o White Peel que chama, né? Achar que a tecnologia resolve muito mais problema do que cria. Eu acho que a tecnologia pode resolver muito mais problema do que cria. A questão é que as tecnologias elas são neutras, elas não são... Não tem valor moral. Quem tem valor moral usa o que a gente dá a essas tecnologias, não é isso? Sim, sim. Com certeza. Mas aí é a construção ou não. A construção do valor moral, a permanência, né? A preservação, vamos dizer assim. Acho que todo mundo como... Dentro, pelo menos, do seu núcleo familiar, o que a gente tenta fazer de melhor com os filhos, né? Com a nossa família, é preservar a ética nossa e fazer com que eles cresçam aptos a usar... Essa engenharia social vai exterminar as famílias das pessoas que adotarem ela. Sim. A gente só precisa sobreviver. A gente só precisa sobreviver financeiramente, fisicamente e moralmente. A terceira lei de Newton vai nos salvar. Hoje tem mais gente indo na igreja do que há 10 anos atrás no Brasil. Verdade, isso é verdade. proporcionalmente vai ser o dobro. Quanto mais satânico, quanto mais gaysismo, quanto mais racismo, quanto mais negrismo, quanto mais mentira, quanto mais sentença de juiz militante, como é que chama, e doador ilegal de Biden tiver, mais pessoas vão perder a fé no sistema e vão dizer eu não vou comprar título americano, eu vou comprar Bitcoin. Eu não vou comprar ações de empresa, eu não vou ficar comprando e vendendo ações de empresa, que é a comandona da vagabunda lá, como é o nome da... Nancy Pelosi. Eu não vou comprar ações para financiar Nancy Pelosi. não vou comprar ações que financiam aborto, castração de criança, não vou comprar Bitcoin, não é isso? Isso, mais pessoas vão desinvestir do sistema, os estados vão ser mais fracos e vai restaurar o poder das famílias e dos indivíduos. Sim. E assim, eu acho que no fim é a frase de Jesus Cristo que ele fala meu povo vai padecer por falta de conhecimento. Se a gente olhar essa frase pelo ângulo correto, o segredo está no conhecimento. Se você entender o que ele quis dizer lá atrás é tão válido hoje quanto foi naquele momento, que é quanto mais você souber sobre como toda essa máquina funciona... Mais vai sofrer, né? Você vai sofrer, mas ao mesmo tempo você tem uma chance de sobreviver, porque o conhecimento é o que vai fazer você ter a habilidade ou a visão de fazer uma determinação de caminho para você. Como você falou, o universo cibernético ele pode te dar caminhos diferentes. Você pode fazer um excelente uso do universo cibernético, ele pode ser a sua saída ou ele pode ser a sua perdição, a sua condenação. O que vai diferenciar isso é o seu conhecimento, que você sabe o que você tem na sua frente de conhecimento para você fazer essa escolha. Sim, senhora. O que eu puder de dar de conhecimento está de graça. Pode botar na internet aí, Bitcoin Redp, o livro grátis tem. Inclusive, quem quiser me encontrar estarei aí na Flórida, mas Flórida não é Orlando, dia 31 de agosto. Pode clicar na Bill lá que tem o Meetup, workshop e tudo. Vou aí fazer... Ah, eu quero saber se você vai vir aqui no Texas visitar a gente. Ah, é longe como o quê, pô? É muito longe. Longe o quê, gente? Rapidinho de dar a Flórida para cá. Vamos botar um chapéu de cowboy e dar uns tiros aqui, Renato, pelo amor de Deus. O aeroporto tem um metrô dentro, né? Maior do que o de Salvador, como é o nome Fort Worth, não é isso? É perto daí, esse Fort Worth. Rapaz, quando eu fui a primeira vez aí, fiquei impressionado. Tinha aqueles cavalinhos tirando petróleo do meio do aeroporto, bicho. Tem, tem. Não existe isso. O cavalo vai bombando, bombando. O quê? Chapéu de cowboy aqui, ó. Todo mundo tem que botar o seu chapéu aqui, ó. Botar o seu chapéu de cowboy para a gente sair para dar uns tiros aqui. Renato, ó, não adianta vir para a Flórida se você não vier para o Texas, hein? Aqui é o lugar que você tem que passear. Pelo menos dá uma passadinha aqui uns dias, conhecer o pessoal. Eu já passei um tempão aí. Meu pai, inclusive, mora aí. Meu pai americano mora no Texas. Olha aí, ó. É frisco, é frisco que chama? Certo de plano. O quê? Onde que ele mora? Em frisco? É. Aqui do lado da minha casa, Renato, olha, desculpa. Você tem que vir aqui, terra tradicional, terra de gente cristã, luterana, bora, Renato. Não, mas Flórida também. Flórida não é tradicional, cristão... É, mas a Flórida já... A Flórida já tem muito multiculturalismo, Renato. Você é um homem tradicional, você tem que vir aqui, ó. Aí mais ainda, aí está cheio de indiano, uma cultura ainda mais longe da nossa, né, Zoran? Não, mas Renato, a Flórida é muito mix. A Flórida... Eu entendo. Para o seu trabalho, para a sua conferência, para o business, sim, você vai fazer seu evento na Flórida. Agora, você tem que vir aqui para você vir... Dá tiro e dá risada, não é isso? Sim, dá tiro para ele dar risada. Aqui para você se divertir. Inclusive, comprar eletrônicos que o Lula está querendo aumentar agora para 5 mil dólares, você viu? que acabou a isenção de 50, agora o rico pode voltar com 5 mil dólares, né? Para que ele haja maravilhoso, né? Então, vem aproveitar. Até porque aqui é tudo mais barato do que lá. Você vai ver. Não, é nove... Eu sei, o Tex é mais caro, mas na hora de ir embora, se for estrangeiro, recebe o rebate, não é isso? Então, não perca essa oportunidade. Venha visitar seu pai americano e venha aqui viver o mundo. Não, eles vão me visitar lá em Orlando. Eles que vão lá. Eu vou, me avise quando... Ó, eu vou para a Flórida... Eu tenho uma viagem para a Flórida em outubro de qualquer jeito, mas você vai para lá quando? Dia 31 de outubro é o evento. Dia 31 e primeiro. 31 de outubro? 31 de agosto. Agosto. Inclusive, só vai ter brasileiro, vai ser em português, na igreja lá, que é na frente do Banco do Brasil Américas, isso que é do outro lado da rua, né? Tá, tá. É Orlando, né? Orlando, isso. Na Dinelândia. Bora, vamos embora lá. Eu?